Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como baixar modelos prontos de slides para o seu PowerPoint ou para o seu Google Slides, de forma grátis mesmo e online. Você vai baixar e vai poder usar nas suas videoaulas, nas suas apresentações ou onde você quiser. Então presta bastante atenção até o final que eu vou mostrar como fazer isso na prática agora sem enrolação. Não esquece de deixar aquele seu gostei agora no começo do vídeo para fortalecer esse nosso trabalho aqui e também compartilhe o vídeo com seus amigos. Tenho certeza que essas dicas aqui vão ajudar todo mundo aí de forma bem prática. Pessoal, o site que nós vamos usar para baixar esses modelos grátis para o PowerPoint é o Slides Go. Você pode digitar aí no Google mesmo ou no seu navegador esse endereço que está aparecendo aqui, slidesgo.com. Simples, é só digitar aí que já vai aparecer o site em português, todo grátis para você utilizar. Aqui ele vai mostrar para você modelos para o seu negócio, para educação, populares, recentes, medicina e etc. Navegue por aquele que você preferir. Eu vou selecionar aqui o de educação, que é um que a galera está usando bastante atualmente. Aqui ele fala, os modelos já estão disponíveis. Tem alguns logo de cara aqui. Embaixo eu posso filtrar e selecionar a cor do meu negócio, de repente da minha escola, do meu estilo. Posso filtrar dessa maneira, mas eu vou descer aqui e verificar quais estão à minha disposição. Isso daqui é um anúncio, tá pessoal? Mas aqui em volta é tudo slide disponível para a gente baixar. Aqui mais um anúncio, mas aqui tudo slide disponível para a gente baixar. Não encontrou aqui? Pode passar para a página seguinte. Vai aparecer mais um monte aqui. Beleza? Então navegue e visualize algum que você gostou. Eu vou selecionar esse primeiro aqui que eu gostei bastante. Esse roxinho, meio rosa aqui, tá vendo? Bem legal ele, né? Aqui você pode visualizar uma prévia daquilo que você vai baixar. Ou seja, das imagens de cada slide mesmo. Então você pode passar aqui e fazer uma visualização bem rápida para ver se é aquilo mesmo que você precisa. Ah, tá bem legal isso aqui, ó. Cheio de imagens e tal. Gostei. É só clicar aqui do lado em baixar o modelo de PowerPoint ou usar um tema para Google Slides. No meu caso, eu vou usar o modelo de PowerPoint. Então eu vou clicar nesse botãozinho vermelho. Às vezes alguns slides são um pouco pesadinhos. Então espere um pouquinho com paciência que ele vai baixar lá para a sua pastinha de downloads do computador. O meu já começou a baixar aqui. Foi bem rapidinho, 11 MB. Mas antes da gente abrir o slide, eu só queria falar para vocês aqui, ó. Eles mostram como usar esses modelos e também tem as perguntas frequentes. Muita gente me pergunta, é, posso usar comercial? Posso usar de graça? Aqui tá falando tudo, ó. Posso usar os modelos de forma livre? É só abrir as perguntas frequentes, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele fala, você é livre para usar os nossos modelos para fins pessoais e comerciais. Mas dá uma olhada nas regrinhas aqui, tá, pessoal? É bem simples mesmo, tudo em português. Bem fácil. É melhor do que a gente ficar discutindo aí nos comentários do canal, se pode ou não pode tal coisa. É só ler que você vai entender os termos e as condições, ok? Já baixou para o meu computador, vou voltar aqui na pasta de downloads do meu computador e vou abrir agora esse modelo que eu acabei de baixar. Ele vai abrir no meu PowerPoint. Estou com o Office 2019. Aqui ele abre essa barra amarela em cima, que é para habilitar a edição, senão eu não consigo mexer no slide. Vou clicar para habilitar a edição e beleza. Pessoal, aqui agora é só eu personalizar o slide do meu jeito. Posso trocar os textos, posso trocar a imagem se eu quiser, posso modificar aqui esses índices, trocar tudo. Posso personalizar mesmo com a minha cara. Isso aqui é só uma ideia, um ponto de partida para você não começar do zero. Se você tem dificuldades ou tem aquele bloqueio criativo na hora de fazer as suas aulas ou as suas apresentações. Tudo bem? E aí é só selecionar esse texto aqui, por exemplo. Vou colocar minha aula. Vou colocar aqui PPT. Ok? E eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Curso de PowerPoint da Nespol. Beleza? Inclusive, se você não é aluno do nosso curso, tem dificuldades em usar o PowerPoint, conheça lá o nosso curso também. Já está disponível com inscrições abertas, tá bom? Então aqui você personaliza do seu jeito. Escreve o que você quiser, o nome do seu site. Se você quiser trocar essa imagem, clica com o botão direito. Alterar imagem de um arquivo e pode modificar com uma imagem do seu computador. Se você quiser adicionar uma outra coisa aqui, um outro texto, uma forma, você pode. Personaliza do seu jeito mesmo. Não gostou de algum modelo? Ah, esse daqui não está legal. Não gostei dele aqui. Você pode selecionar e arrastar ou deletar. Tem 47 modelinhos aqui. Ah, gostei bastante desse. Quero fazer uma cópia. Aperta Ctrl-C e Ctrl-V. Pronto. Agora você faz uma cópia e modifica. Número 6, número 5, número 6 e por aí vai. Tá bom? Uma dica também que eu queria passar para vocês é guarde sempre o arquivo principal e faça uma cópia. E aí na cópia você edita. Deixa sempre esse arquivo que tem tudo, que está completinho o modelo. Como se fosse o do zero ali que você sempre vai editar. E faz uma cópia desse arquivo. E aí na cópia você edita. E aí você faz alterações para não perder o modelo principal aqui. Ou qualquer coisa, volta no site e baixa de novo. Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então bem simples e fácil de usar. Se você quer usar para as suas apresentações do Google Slides, é só clicar aqui que ele vai adicionar lá para a sua apresentação do Google Slides também. E você não precisa ficar baixando tudo para ver qual melhor se encaixa com o seu projeto. Você pode simplesmente vir aqui, folhear essas páginas para dar uma olhadinha. Esse daqui também está bem bacana, bem bonito. No estilo de folhas de caderno para educação, ele é bem legal. Você pode selecionar, vai passando, gostei. Clica para baixar. Começou a baixar aqui de novo. Vou abrir esse modelo. E pronto. Vou habilitar aqui a edição. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou modificar para cá. Beleza. E aí você personaliza, tá pessoal? www.nespaw.com.br E por aí vai. Olha só. Estilo folha de caderno, bem bacana. Você pode modificar do seu jeito mesmo com a sua cara. Ok, pessoal? Então compartilha esse vídeo. Compartilha esse site aí com os seus amigos que estão montando aulas através do PowerPoint. Se você tem dificuldade na gravação do PowerPoint, não sabe como usar, por exemplo, essa ferramenta de gravação aqui para fazer as suas aulas, para aparecer no cantinho com webcam, assista os outros vídeos aqui do canal. A gente mostra o passo a passo, prático mesmo, sem enrolação, de como fazer efeitos, animações e tudo o que você precisa para deixar a sua aula divertida ou fazer apresentações mais legais. E, inclusive, se você tem dificuldade, conheça o curso lá que eu acabei de falar aí para vocês, que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante também, principalmente para você que não tem habilidades com essa ferramenta aqui. Um forte abraço, tudo de bom, sucesso nos seus projetos, até mais!